O processo de formação de um guerreiro, de um lutador, de um praticante de artes marciais é deveras exigente e se estende por um período considerável, no qual aquele indivíduo é submetido a contínuas provações. Ele passa por muitas lutas até que possa, de fato, ser considerado um lutador. A vida faz isso conosco, ela nos agride, ela nos machuca, mas é precisamente através destas vivências que vamos amadurecendo, crescendo, nos fortalecendo e nos capacitando ao enfrentamento de desafios cada vez maiores. O salmista dá conta disto, no Salmo 129, dizendo-nos entre os versículos 1 e 2, As coisas que temos de passar, as dificuldades que enfrentamos, as dores que temos de sofrer, elas estão somando, estão nos fortalecendo, e é por isso que não devemos nos deixar impressionar demasiado com quaisquer delas. Miramos o alvo e seguimos adiante, cada vez mais forte, no agir do Espírito Santo, em nome de Jesus.